O mediastino é um espaço visceral compreendido entre as lâminas parietais das pleuras, sendo uma cavidade central do tórax. O mediastino é limitado superiormente pela abertura superior do tórax, inferiormente pelo diafragma, anteriormente pelo externo, posteriormente pela coluna vertebral e lateralmente pelas pleuras parietais. O mediastino é ainda subdividido em mediastino superior e inferior. Esta divisão se dá por uma linha imaginária, chamada de plano torácico, que se estende da articulação manubro-external, região chamada de ângulo external ou ângulo diluir, até o disco intervertebral, entre a quarta e quinta vértebra torácica. A porção do mediastino acima desta linha é o mediastino superior e, abaixo, o mediastino inferior. O mediastino inferior pode ainda ser dividido em mediastino anterior, médio e posterior. O mediastino anterior está anteriormente ao saco pericárdico e, posteriormente, ao externo. O mediastino médio contém o saco pericárdico e o coração e o mediastino posterior se estende posteriormente ao saco pericárdico e à coluna vertebral. O mediastino posterior é o que se estende mais inferiormente até o nível de T12. O conteúdo de cada uma destas porções difere entre si e vamos considerá-los separadamente. O mediastino superior contém como estruturas principais a traqueia, esôfago, arco aórtico, tronco bráquiocefálico, carótida comum esquerda e as artérias subcládeas. Outra estrutura que ocupa o mediastino superior é o timo, que possui tamanho variável e que, assim, também pode se estender para o mediastino anterior. O timo é uma estrutura linfóide importante na resposta imune. Tende a evoluir com a idade, tornando-se menor. Nas radiografias, pode apresentar-se como o sinal da vela de barco, mais comum em crianças, onde o timo é comparativamente maior. Entre as estruturas menores, possui os vasos torácicos internos, intercostal suprema, veia hemiásico-acessória e vasos tireoides inferiores. O mediastino anterior não possui nenhuma grande estrutura, sendo preenchido por quantidade variável de tecido adiposo, ligamentos externo-pericárdicos, alguns linfonodos, ramos mediastinais da artéria torácica interna e pode, eventualmente, possuir parte do timo ou de seu remanescente. O mediastino médio é a porção mais larga do mediastino inferior. Contém o pericárdio, coração, porção ascendente da aorta, porção intrapericárdica da via cava superior, recebendo a via ásibus, a bifurcação da traqueia, bronquios principais, tronco pulmonar, artérias e veias pulmonares direita e esquerda e os nervos frênicos. O mediastino posterior é limitado anteriormente pela bifurcação da traqueia, saco pericárdico e pelos vasos pulmonares. Posteriormente, é limitado pela coluna, entre a quarta e quinta vértebra, até a décima segunda vértebra torácica, incluindo aí os discos intervertebrais. O limite inferior do mediastino é o diafragma. Os conteúdos do mediastino posterior incluem o esôfago, a artéria aorta, veia ásigo e a miásigo e o ducto torácico. Contém estruturas menores, como as cadeias simpáticas, linfonodos e ramos do nervo vago. O nervo vago distribui ramos para diversas estruturas, formando o plexo esofágico, inervando o coração, brônquios e também distribuindo ramos para laringe e faringe. Dessa forma, os ramos do nervo vago se distribuem no mediastino superior, médio e posterior. Outras estruturas ocupam mais de uma porção do mediastino, como é o caso do esôfago e da aorta. A drenagem venosa do mediastino é dada pelo sistema ásigo. O sistema ásigo é composto pela veia ásigo, miásigo e miásigo acessória. A veia ásigo encontra-se do lado direito e desemboca na veia cava superior. A veia miásigo encontra-se do lado esquerdo e desemboca na miásigo. A miásigo acessória comunica-se com a veia subclávia esquerda e desemboca na ásigo. O sistema ásigo, além de drenar o mediastino, também drena a porção posterior dos espaços intercostais. A veia torácica interna recebe a veia pericardiofrênica e, assim, também contribuem para a drenagem venosa do mediastino. No mediastino, há também uma grande quantidade de linfonodos, como os paristernais, mediastinais anteriores e paraesofágicos, e vários situados ao redor da árvore tráqueobrônquica. Estes linfonodos drenam em sua maior parte para o ducto torácico. Os vasos arteriais são diversos e relacionados às estruturas contidas no mediastino. Além dos grandes vasos já citados, há os ramos originados a partir delas, como as artérias esofágicas e brônquicas, ramos da aorta. No mediastino anterior, está localizada a artéria torácica interna, ramo da artéria subclávia, que gera ramos para o pericardio. Tumores mediastínicos podem ocorrer e ter diversas origens. Podem ser neurogênicos, linfomas ou tumores no timo. Tumores de pulmão usualmente invadem linfonodos presentes no mediastino. Na verdade, não existe tumor de mediastino, visto que mediastino é um espaço. O que existe são massas tumorais que ocupam esse espaço, que, como vimos, podem ter origens variadas. Obrigado por assistir o vídeo e até a próxima.